Tchau. 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 Eu vou compartilhar o slide e aí eu peço que vocês que estão com o microfone aberto, desliguem para... Aí depois a gente vai dar um tempinho para que todos falem, para que todos façam alguma pergunta, né? Mas nesse momento aí, quem tiver com seus microfones ligados, desliguem que fica mais fácil a comunicação, beleza? Aí vocês podem estar falando pelo chat aí, mandando alguma coisa que a galera da equipe vai responder. Então eu vou compartilhar agora aqui com vocês aqui e eu espero ajudar cada um de vocês, tá certo? Eu vou compartilhar agora aqui a tela para a gente dar início. Beleza. Beleza. Todos estão vendo aí, né? Ok? Então, gente, eu preciso que vocês prestem atenção em algumas coisas. Existe uma palavra que diz assim, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Então, para fazendo isso, nem só de tocar o instrumento vive o músico, né? A gente tem que aprender também algumas coisas para que a gente possa melhorar também essa parte. E é isso que eu vou fazer aqui com vocês, que eu vou compartilhar algumas coisas para que a gente possa entender, para que a gente chegue no copo, né? E eu falei para vocês que são a pronúncia de sílaba. Então, eu pergunto aqui para vocês, o que é que vocês estão vendo aí? Vocês podem responder no chat. O que é que vocês estão vendo aí? Olha bem para a foto e medita nessa foto. A gente está vendo um monte de crianças, né? Um monte de crianças do barco, dois camisados. Isso. Isso. Muitas crianças próximas. É verdade. Estou acompanhando aqui. Muitas crianças. Agora eu pergunto para vocês. Vocês conseguem distinguir quem é quem aí? Ou parecem ser todas iguais? Parece ser todas iguais, né? Pois é. Então, gente, olhando dessa forma, o que é que eu percebo? Eu percebo que, às vezes, a gente está no meio da multidão, como essas crianças estão aí, e dependendo do seu olhar, você vê todas iguais, né? Os rostos, suas roupas, né? Mas se você chegar bem próximo e olhar, você vai ver que vai ter uma diferença entre cada uma delas, né? Mas quem olha, vê que está tudo igual. Mas se você chegar bem próximo, você vai perceber que vai ter diferença entre elas, né? Da mesma forma, somos nós. Você tem um diferencial e você tem um potencial que só você que ainda não viu. Porque cada um tem. Eu tiro pela minha... A gente vai já entrar nisso, mas eu tiro pela minha perspectiva de vida e pela minha vivência, né? Eu sou uma pessoa que sou aqui do interior, não tive um profissional. Mas eu tive muito bem esse olhar de dizer, não, eu estou no meio da multidão. Mas é um diferencial que todos têm, mas muitos conseguem se acorderar disso. Muitos conseguem perceber isso, né? Muitos conseguem não ver isso em vocês, né? Então, quando eu percebi assim, não, eu estou aqui, eu estou passando com todo mundo, mas eu tenho um diferencial, eu posso encontrar esse diferencial, né? Então, você olha aqui e vê todo mundo. Mas cada um tem uma personalidade. Quem é o que sabe fazer, né? Então, agora eu peço que você pegue no papel e se tranca no quarto. Se tranca no quarto e não deixa nada tirar sua atenção. Porque eu falei no início, só do pão viverá o homem. Então, a gente vai falar sobre umas coisas aqui que vão fazer muito sentido para entender o porquê de tudo isso, né? Então, eu já quero que você pegue um papel e uma caneta e anote tudo. Estou trancado no quarto. É isso aí, eu vi. É no carro. É isso aí. Show de bola. Liga só o arco de dorado, viu? Então, gente, ó, pegue um papel e uma caneta, anote tudo para que isso vai fazer bem. E o irmão vai fazer você ter uma perspectiva de vida naquilo que você faz muito melhor. Você vai conseguir alcançar seus objetivos. E eu estou aqui para ajudar. Então, vamos lá, gente. Eu pergunto para vocês, alguém aqui é trombonista? Todos são trombonistas. Eu sei que a maioria são trombonistas. Mas, às vezes, pode ter uma galera que não seja trombonista. Ou até mesmo não se considerem trombonistas. Porque tem muita gente que acha que não é trombonista. Mas eu também tenho muitos alunos de trompete. Tenho alunos de trompete. Eu tenho alunos de sax, de clarinete. Enfim, eu tenho vários alunos só de trombone. Mas eu sei que a maioria aqui é trombonista. Eu sei que a maioria. Então, eu quero fazer aqui para vocês. Alguém aqui, alguém de vocês aqui, tem um trombone que se considera bom? Ou tipo assim, você aumenta pelo trombone, mas você não tem condições no momento de comprar esse trombone. Mas é o trombone que é o seu sonho daquele. Eu sei que todo mundo tem isso. Porque eu tinha também isso. Eu sonhava, eu almejava esse trombone. Às vezes, eu imprimia a foto e ficava olhando para ele. E dizendo assim, eu vou ter esse trombone. Vou ter esse instrumento. Porque faz muito bem. Faz parte do nosso aprendizado ter um instrumento. Então, eu pergunto para vocês, se vocês estão considerando um instrumento bom. Eu vou mostrar aqui. Vocês conhecem essa marca de trombone? Vocês vão entender o porquê de tudo isso, né? Eu acho que todo mundo conhece essa marca de trombone, né? Alguns até tem, né? Alguns até tem esse trombone. Agora, atualmente, chuta o preço desse trombone. Chuta o valor de quanto está custando um trombone desse. Rápido, né? Atualmente, quanto está custando um trombone desse? Novo, né? Uns colocaram R$10.000, outros R$20.000, outros R$15.000, outros R$15.000, R$29.000, R$8.000. Eu gostei, gente. É isso aí. Então, eu vou ver aqui. Eu vou mostrar para vocês. Para a gente poder entender esse momento aqui. O valor desse trombone está esse aí. Em euro, certo? Em euro, esse trombone está custando esse preço aí. Que, convertendo para o nosso dinheiro, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que nós pagamos muitos impostos, né? Então, chega realmente com um preço muito abusivo para a gente. Vou mostrar para você que está custando trombone. Ó. Um euro está custando R$6,00. Tem que tentar, ou seja, agora fazer a multiplicação lá, né? De quanto vai dar esse trombone. Então, a gente vai ver, ó. Mais de R$22.000,00 um instrumento desse. Caro pra caramba, né? Assim. Um instrumento desse novo agora está custando R$22.000,00. E a gente sonha em ter um instrumento bom, né? Até para nos... Nos trazer mais gosto na hora de estudar. O instrumento facilita o nosso estudo, né? Facilita muito. E aí, o porquê de eu estar aqui, o porquê de eu estar fazendo isso. Você compreende, né? Então, vocês estão me ouvindo aí bem, né? O slide já chegou para vocês. Pegar isso aí. Vocês estão vendo o próximo slide? Ah, beleza. Ok. Né? Pronto, agora chegou. É, eu também percebi que deu uma travada aqui, mas voltou. Ó, gente, agora eu quero contar um pouco da minha história para vocês. O que aconteceu? Por que eu mostrei tudo isso, né? Porque, às vezes, a gente não sabe, né? A gente está por detrás dos bastidores e a gente não sabe o que acontece. Eu sempre sonhei em ter um trombone desse, né? Um King. Porém, é um instrumento que... Que é um pouco complicado. Quem tem, às vezes, não se desfaz, né? Quem tem um instrumento da década de 70, 80, né? As pessoas não sabem. Então, o que aconteceu comigo? Eu, já depois de um bom tempo, né? Já tocando na noite, música instrumental, tocando com um quarteto, para eu contar para vocês aqui. E aí, a gente tinha um projeto chamado Projeto Seis e Meia, onde, num restaurante, eu fazia música instrumental. Um quarteto, né? Baixo, bateria e piano. E eu no trombone. E a gente tocava nesse restaurante. E começando esse projeto, era dia de segunda e terça. E aí, começou um pouquinho, depois a gente conseguiu juntar um público que, toda semana, esperava chegar a esse momento para que eles pudessem estar lá. Então, começou a... Esse restaurante começou a ter bastante audiência, dia de segunda e terça. Com a música instrumental, né? Eu estava tocando um trombone, a gente tocava jazz, tocava poça nova, tocava samba, tocava choro, né? Tocava de tudo. Estava com um trombone veril. Era aquele G... 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 G Gagliardi, né? G Gagliardi. Acho que o primeiro lançamento. Pesado que só, eu achava pesado e já por ter um bom tempo, ele já estava muito desgastado, né? Já estava... O suor do meu corpo já tinha no corpido, né? Tinha corrido bastante. Quem estiver com o microfone ligado, desligue para a gente poder ouvir direitinho, viu? Quem estiver com o microfone ligado, beleza? Então, assim, então estava pesado. E a vara já tinha descascado, né? Quem tem esse trombone há muito tempo, percebe-se que começa a vara se desgastar, né? E aí você passa o óleo, o creme e já não fica tão bom como antes, né? Porque a vara começa a perder aquela... Aquele... Aquela... Aquela... Começa a perder aquela tintazinha, aquela espessurazinha, começa a ficar arranhando, né? Então, a gente sabe que acontece muito isso, né? E aí eu comecei depois de... A gente tocava entre duas horas e meia, três horas, né? E aí eu comecei a sentir um pouco o meu braço dolorido, né? Eu passava da quinta e sexta posição, a vara batia um pouco, ela emperrava um pouco, né? E aí um certo dia, chegou o cara lá no trombone, pra fazer você poder... Essa parte que eu mostrei o trombone. O cara chegou lá e disse assim... Ei, eu queria que você tocastar uma música, uma música do João Bosco, ele pediu o João Bosco. Eu até brinquei, João Bosco e Vinícius, né? Que é uma dupla sertaneja, né? Aí ele achou graça e disse assim... Claro que não, né, João Bosco. Aí, geralmente a galera em restaurante pede pra tocar o bêbado daquele... O bêbado daquilibrista, né? O bêbado daquilibrista, essas músicas mais conhecidas. Aí o cara falou assim... Eu quero que você toque bala com bala do João Bosco. Eu creio que todo mundo conhece. Quem não conhece, memorize aí o nome e depois procura que vocês vão ver. É uma música com erecursão um pouco, assim, complicada, né? Não é que seja difícil, mas ela tem uma divisão um pouco ruim. E você precisa ter uma técnica bem apurada pra tocar, né? Pra poder simular o bêbado. E ele pediu bala com bala pra eu tocar. E aí, graças a Deus, eu tava preparado mesmo. E eu sabia da música, né? Eu posto na hora. E aí toquei a música. Foi aquela diversão, uns brincos, né? Quando eu terminei, esse cara aplaudiu de pé. Foi lá falar comigo. E disse que queria me dar um presente. Aí eu falei... Opa! Fique à vontade. Eu achava que, às vezes, eles, né? Sei lá, vão ver um agrado ali, apesar da gente ter ganhado antes. Mas eles dão, né? Como o garçom que tá... Ele falou assim, eu quero lhe dar um instrumento de presente. Aí eu achei graça e disse assim, um instrumento? Que instrumento? Esse é um trombone. Escolha aí qual é que você quer que eu vou lhe dar. Aí eu imaginei assim, poxa, é história de bêbado, né? O cara tá no bar, se empolgou, toquei a música. E aí o cara quer me dar um trombone. É uma coisa um pouco... Um pouco difícil da gente acreditar, né? Imagina vocês tocando no bar. O cara chega pra tu e diz assim, depois que tu toca a música dele, eu quero te dar um presente. No momento ali, tu vai levar na brincadeira, né? Tu vai dizer assim, beleza, cara, que legal. Foi o que eu fiz. Poxa, macho, eu tô feliz demais, né? Na minha mente, o cara tá engriagado, deixa pra lá. Vou seguir a onda com ele aqui. Beleza, beleza. E aí pronto, toquei, fui pra casa. No outro dia, o dono do restaurante me ligou e disse assim, Tires, rapaz, o nome do... Ligou aqui, procurando por você, pedindo pra que você fosse lá no escritório dele. Que ele fosse no escritório dele, que ele ia lhe dar o dinheiro pra você comprar o trombone. E eu, caramba, macho. Eu achei que era conversa de bêbado, macho. Ele, não, ele ligou amanhã e perguntou por você e disse... E aí eu fiquei assim, poxa... Será assim? Eu fiquei sem acreditar, né? Fiquei sem acreditar. Até então, eu queria comprar o trombone pra mim, era o King, né? Primeiro, eu tava juntando, tem outras prioridades, né? Eu tava... Isso foi um bom tempo atrás, um bom tempo atrás, coisa de dez anos atrás. Aí, o que que aconteceu? Aí eu fui lá, né? O cara chamou, fui. Quando eu cheguei, ele perguntou assim... Eu falei que ia dar um trombone pra você, né? Aí eu disse... É, você falou, mas... É mesmo, é sério. Ele é sim. Escolhe qual é que você quer que eu compro. Aí eu... Caramba, sério mesmo? Escolhe. Não, não... Você não precisa se preocupar com o preço. Aí eu disse, sim, pois, beleza. E aí eu encomendei, falei com o cara, que trazia trombone de fora, né? E encomendei o King 2B da década de 70, ou no máximo 80. E o cara trouxe, né? E aí eu adquiri esse instrumento. Quando eu cheguei pra ele, eu falei, ó, o preço desse instrumento. Era o sábado, né? No Brasil, 10 mil reais. 10 mil reais. E eu cheguei pra ele e falei, ó, o instrumento é 10 mil reais. Ele disse, não importa. Fez um chefe, me deu o dinheiro. Me deu o dinheiro. E aí eu ainda comprei por 8 mil reais de trombone. Poxa, que bênção. Né? É uma bênção, né? Que sente vontade de ter um instrumento bom. Pode ser. E aí imagina você ganhar de alguém. Você nem imaginar que ia ganhar. Agora eu vou lhe dizer o porquê que eu ganhei. Porque eu estava preparado. Eu estava preparado. Imagina se o cara tivesse chegado pra mim. Claro, primeiro eu acredito na bênção de Deus, né? Mas na... Em segundo plano, eu tenho que ter um preparo, né? Eu acredito que nós temos que ter um preparo. Estar preparado para as oportunidades que vão chegar. Porque assim, assim que chegou a oportunidade pra mim, vai chegar a oportunidade pra vocês. Aí se você não estiver preparado... Se você não estiver preparado... Aí talvez você perca a bênção, né? Você perca uma bênção. Então quando chegou... Quando chegou a... A minha vez, o cara pediu a música. E eu estava preparado, né? É algo assim que a gente sabe que vem de Deus, mas que também tem que ter a nossa parte, né? Então eu estava preparado e eu consegui tocar. E é uma música que vocês podem ouvir. É uma música que não é tão fácil de tocar. Não é coisa do outro mundo, mas também requer um swing. Requer uma articulação legal, né? É tudo com bala. E aí eu sou... Eu vou mostrar pra vocês porque eu falei que o sol do pão vive um homem, né? E para a frase ainda não. nesse primeiro momento eu quero mostrar para vocês várias coisas para depois a gente arretrar então continuando eu pergunto o que aconteceu bote a mão aí na sua cabeça nesse momento nesse momento mesmo vocês estariam preparados para ganhar um instrumento desse com essa proposta do cara soca a mão na consciência diga assim cara ganhe esse trombone também não você estaria preparado ou não estaria cara eu sempre acreditei e sempre acredito em que as oportunidades chegam para todos até que não estou aqui pregando religião nada não mas se você for no livro de Eclesiastes capítulo 11 você vai perceber que lá diz assim as oportunidades eu acho que é versículo 10 eu acho que é 10 11 eu acho que é capítulo 10 versículo 11 que lá diz assim as oportunidades chegam para todos então eu creio que assim como chegou a oportunidade para mim chega para qualquer um de vocês agora eu pergunto o seguinte será que você estaria preparado? você seria qual pessoa? preparado ou a que não estaria? então vamos prosseguindo aqui isso aí é só algumas algumas indagações para a gente para a gente pensar sobre a nossa vida como nós estamos então vamos seguir para vocês perceberem eu vou apresentar vocês deixa o slide passar aí para vocês ver vamos lá é o slide passou para vocês? pronto beleza pronto gente agora ó eu vou apresentar um conceito para vocês preste bastante atenção olha agora e preste bastante atenção sem presta preste bastante atenção agora eu vou apresentar um conceito para vocês yourself alguém já viu essa palavra aqui? alguém conhece aí essa palavra? é uma palavra em inglês né? se alguém sabe o significado disso pode escrever aí no chat agora não vale pesquisar no google viu? não é não vale pesquisar no google é isso aí gente você mesmo é isso aí parabéns gente você mesmo e o que dizer é existia algum tempo atrás que eu estudava em um alto doido eu vou dizer logo assim é quando eu conheci quando eu conheci o conceito de eu perceber eu mesmo de eu olhar para mim mesmo eu consegui ter bastante desenvolvimento e tirar toda a ansiedade né? porque na realidade você tem que ser você mesmo você mesmo né? você 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 só vai se encontrar quando você perceber que é mesmo não é o outro não é aquele que eu adianto para ver aonde eu conseguir fazer o que você quiser sendo você mesmo né? aqui aí eu vou perguntar qual é o problema que eu vi né? não estou generalizando mas qual é o problema que eu vi dos trombonistas é gui aí vamos lá a gente percebe que o nosso instrumento ele a gente chama de não gerado né? a gente chama né? alguns aí sabem o que significa isso a questão da nossa da nossa execução a questão da da estética do instrumento mesmo né? da escala não tem não né? não tem isso mesmo você falou não tem um som não fixo né? como se fosse um baixo flatless ou então um baixo acústico um violino né? é diferente de um trompete de um sax né? e a gente tem que ter essa noção né? porque quando nós formos tocar coisa rápida e eu vou já entrar nesse assunto é a gente vai sentir poxa a gente vai sentir dificuldade tremenda diferente de um cara que toca sax eu ficava um pouco constrangido quando eu tava estudando a escala do instrumento lá lá atrás que eu vi a galera do sax fazer com tanta facilidade assim rápido né? e eu pegava o meu instrumento enquanto eles já estavam voltando na escala eu tava na eu tava na 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 terceira nota da escala no mi no dó ré tava no mi eles já vieram descendo e aí se eu fosse acelerar eu não conseguia né? até eu entender o instrumento não temperado né? ele é um instrumento diferente do sax né? ele é um instrumento então vamos seguindo aqui pra vocês entenderem e aí tem a questão da invocadura também que é outro quesito que os instrumentos realmente faz a gente tem que ter um trabalho enorme né? tem que ter um trabalho enorme eu pergunto eu pergunto pra vocês o que que acontecia antes comigo né? antes pra gente poder todo entender o sistema aqui já aconteceu com você essa aí é uma foto do de um lado inchado né? já aconteceu com você você tá tocando ali duas horas e depois você não aguentar mais tirar as notas ou então o ar começar a vazar pelo canto da boca ou então você perde toda a resistência né? você perde toda a resistência você tá ali com duas horas se você você está tocando aí você já não consegue passar pra região da região médio agudo você já não consegue ou então o ar começa a vazar pelo canto da boca isso é muito comum muito comum e tem outras pessoas que ainda perde até um tato do bocal quando já tá com um bocado de tempo que está tocando assim entre duas horas três horas né? isso também já aconteceu comigo isso também já aconteceu comigo aí o porquê que eu tô dizendo isso porque quando eu comecei eu acho que alguns já assistiu uma aula eu falo sobre os embocadura né? a música da embocadura eu lembro do operador eu levo a gente não tem o celular né? eu tô com 32 anos isso que deixa eu ver era eu com 13 anos não tinha ainda hoje a modernidade que a gente tem de celular eu levava um espelho de bolso eu estava na aula fazendo os exercícios pra mim fortalecimento fortalecimento era o exercício do canto então acontece que muita gente incha nos lagos peraí deixa eu voltar aqui de novo pronto agora foi pronto tá aparecendo agora aí o slide né? mas viu gente lábios inchados né? a boca marcada eu mostro aqui pra vocês ó se vocês olharem meu lábio vocês não vão perceber que tem nenhuma marcação ó ó nenhuma marcação dos lábios nenhuma nenhuma né? mas muitos dos meus contemporâneos eles tem os lábios muito marcados né? muito marcados então quando os lábios estão muito marcados é porque de uma certa forma a gente tá forçando porque eu já toco trombone há 20 anos e depois que eu aprendi esta maneira de tocar esses exercícios eu tirei toda a pressão eu tirei toda aquela coisa que nos incomoda né? e que faz a gente ficar com essa irritação nos lábios então você pode observar que eu não tenho nenhuma marcação já faz 20 anos que eu toco trombone 20 anos e tudo isso colaborou pra que eu não pudesse ter isso não fazer da maneira mais natural possível né? mais natural possível então vamos lá passando a isso é só pra gente se identificar o som já melhorou né? o som você já ah então beleza vamos continuando já a gente vai chegar prestando atenção tem mais gente andando aí é gente vocês que estão entrando agora talvez vocês estejam um pouco perdido né? assim que eu falo sem entender aqui o que que tá acontecendo mas vai só se ligando porque isso aqui é a nossa primeira parte aqui né? pra gente poder entender algumas coisas que eu falei lá no início só vai só prestando atenção então assim ninguém quer isso quem é que quer andar com os lábios cortados quem é que quer enxar a boca quem é que quer ficar dessa maneira ninguém ninguém né? então tudo isso às vezes é um má funcionamento da nossa embocadura por quê? porque a pronúncia de sílaba a gente vai entrar daqui a pouco nisso aí ela traz toda essa flexibilidade se é que eu posso dizer assim de tirar todo esse incômodo pense assim um salto gigantesco que eu dei quando eu comecei a aplicar essa técnica quando eu comecei a aplicar isso imagina aquela que ela perde intranspita isso que aconteceu e a gente vai ver mais adiante né? então assim o que que aconteceu comigo ó pra gente entender a gente aprende o trombone existe outros produtos que as pessoas falam também né? mas era como esse negócio taca-taca ou seja taca-taca assim mas era o tá e o cá né? tá e cá né? taca talvez vocês já viram nesses métodos mais tradicionais essa pronúncia né? então então tipo talvez até alguns de vocês já chegaram a a estudar desta maneira porque eu cheguei a estudar dessa maneira né? usando o famoso taca-taca né? taca-taca-taca-taca-taca né? o famoso taca-taca então a gente percebe que tem isso aí nos métodos mais tradicionais a gente vai encontrar e eu estudei dessa forma né? pensando nessa nessa pronúncia é e aí o que que aconteceu? aconteceu que quando eu ia tocar o trombone né? é o som saía muito percussivo e o que que seria percussivo? se você pega ali uma uma cunga né? e você bate a mão nela você escuta o que? a batida mas você não escuta uma nota física uma nota que a gente possa sentir né? a gente sente só a batida né? você não sente uma nota sonora né? você sente a batida então quando eu ia tocar no trombone isso lá com meus 14 anos eu tocava rápido as coisas mas saía era esse som percussivo né? esse som que não me agradou eu também não sabia como mudar eu não sabia até o momento como mudar isso aí eu achava que era isso mesmo eu achava que era um instrumento que que era feito daquele jeito e que só tocava daquele jeito e o sax de um jeito e o trombone de outro jeito o trombone era assim né? e aí o que que aconteceu? a gente entender aqui é o que que aconteceu? vou mostrar pra vocês aqui a foto do Cris olhando assim né? desconfiado dizendo assim o que? o que aconteceu gente? eu vou é eu vou falar que hoje antes eu estudava muito muito mesmo não tem aquele negócio de dizer assim cara você tem que estudar 10 horas por dia né? ou tem que estudar 12 horas por dia e eu fazia isso mas eu não via resultado que eu falo daquilo que eu queria né? eu não conseguia e eu achava que era e aí foi o que eu disse pra vocês eu achava que era um instrumento mesmo não instrumento que é assim mesmo é desta forma né? porque eu estudo tanto eu estudo 8 horas por dia às vezes eu virava o dia eu era era solteiro né? enfim via na casa dos meus pais então só fazia isso mas eu não via nenhum resultado nenhum nenhum o que que aconteceu? ó eu vou dizer talvez alguns se identifique o que aconteceu comigo muitos instrumentistas mas relacionados com trombone com todos eles estão preocupados em colecionar métodos em PF e aí eu pergunto pra você você é na na prateleira e coloca lá mas nunca estudou você olha tem uma porrada de método que eu falo assim que a gente vai pegando e vai armazenando mas a gente nunca estuda né? a gente nunca estuda interessante isso eu tô falando eu fazia isso né? eu tava ali opa eu vou tirar a xerps daquele aí tirava a xerps deixava guardar já esquecia aquele que eu tava estudando que tava esse depois aparecia e hoje com o advento da internet a gente tem muito material é disponível e aí a gente vira verdadeiros colecionadores de métodos né? e aí eu vou passar o próximo slide pra vocês entenderem e aí acontecia assim comigo ó parece parece coisinha né? do capeta vai lá baixa baixa só mais um método vai vai que vai dar certo aí você abandona o método que você tava estudando porque já apareceu o outro melhor né? e aí você já esquece aquele já parte pro outro sem ter finalizado aquele e aí você começa nesse ciclo vicioso porque eu lembro que eu com os meus 14 anos numa vida desesperada de tentar tocar o trombone de uma maneira é é uma maneira na maneira que eu queria eu vivia buscando método 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 e colecionava ao ponto de ficar assim ó olha é eu vou perguntar a vocês aí vocês tem isso aqui na casa de vocês ó aí vocês vão dizer assim não hoje a gente não tem mais os livros não a gente tem é um drive né não preciso mais ter assim o físico não agora é digital né então assim gente tudo isso faz parte da nossa da nossa vivência como músico né que às vezes nos prende a esse tipo de coisa e aí eu estudava muito como eu falei pra vocês eu estudava em torno de oito horas por dia hoje eu vou falar com seriedade pra vocês não é não é cada um mas eu tô falando aqui pra vocês hoje eu estudo o mínimo possível né estudo claro todos os dias mas estudo da maneira certa e da maneira que eu encontrei que trouxe os resultados né e aí eu vou passar pra vocês ó ó eu pergunto quantas fichas caíram agora né um acento ali não caíram é alguém já fez isso muita gente inclusive eu né inclusive eu inclusive eu já já fiz bastante isso né já fez bastante isso e é algo que 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 assim que a gente precisa ter uma um despertar né um despertar mental pra isso eu falei pra vocês é eu não tive professor né então a gente às vezes até tendo professor a gente cai nisso também né tá fazendo essas coisas né então assim gente só pra gente seguir aqui passar pra vocês então vamos lá o próximo slide ó o problema não é ter vários métodos ou ser um colecionador pronto o pior é não saber por onde começar sem perder tempo e se frustrar ou seja né às vezes a gente mostrou ali claro a gente deu risadas porque faz parte da vida da gente mas é como eu falei ó o problema não é ter vários métodos ou então você ser um colecionador de métodos eu acho até bonitinho é a gente tem um espaçozinho com um monte de livro né atrás assim métodos métodos é legal isso aí agora o pior de tudo é é você não saber por onde começar é você acaba perdido não sabe por onde começar e você acaba se frustrando e muito achas acha que não dá pra aqui acha que que o trombone não é o instrumento dele né a gente tem isso né acha que acha que poxa eu não dou pra isso não aí muitos muitos colocam peito na embocadura ah é porque a minha boca é assim né a minha boca é diferente né ah os meus dentes tá assim ah isso aqui e nem sempre é isso e quase sempre não é isso às vezes é porque você não sabe por onde começar sem perder tempo lembra que eu falei que eu estudava oito horas é oito horas por dia eu estudava mas era uma perda de tempo viu hoje hoje sabendo colaborou colaborou mas eu poderia se eu tivesse estudado da maneira certa eu poderia ter chegado é aonde eu que chegar com bastante mais assim menos tempo né do que o o que eu o que eu fiz porque eu tava era sem saber muito o caminho né então vamos lá continuando aqui ó mas a verdade é que se você não tiver em mãos vamos lá agora a gente vai começar aqui ó pra vocês entenderem a verdade é que se você não tiver em mãos esse conceito que eu vou te mostrar aqui chamado pronúncia de sílaba é provavelmente não vai conseguir se libertar dos métodos os métodos que eu falo é os métodos tradicionais o que que acontece gente ó eu tive como eu disse eu tinha muitos métodos tinha tudo isso mas quando eu me deparei com essa questão do trombone que eu já venho falando há um bom tempo né vocês que acompanham sabe como eu disse essa questão de pronúncia de sílaba eu consegui me libertar dos métodos mas o que é se libertar dos métodos eu estudei vários métodos eu estudei três métodos completos estudei metade do Arbanz mas eu falo do se libertar dos métodos eu pergunto pra você cara eu estudei também vários métodos mas você consegue tocar muitas coisas com uma precisão bem rápida e confortável pra você nem sempre não porque mesmo estudando os métodos eu não consegui mas depois que eu aprendi essa questão da pronúncia de sílaba eu se libertei daquilo de acreditar que só aquilo poderia me fazer eu tocar da maneira que eu queria né então eu aprendi a pronúncia de sílaba né do meu jeito do jeito que eu vou passar pra você aqui pra que vocês possam entender então ó com essa técnica eu tô falando que aconteceu comigo você vai parar de perder seu tempo em busca de informação métodos e métodos né ó com essa técnica você vai parar de perder seu tempo em busca de informações desnecessárias com essa técnica eu parei de ficar sendo um colecionador de métodos e sim focar naquilo que eu sabia que ia abrir o mar pra mim né que ia abrir o mar que ia fazer com que eu 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 conseguisse aquilo que eu estava almejando que eu não conseguia através dos métodos métodos que eu estudava tradicionais né então aí ó vamos lá eu vou te mostrar que eu descobri essa técnica tão pouco conhecida aqui no Brasil né por exemplo por que que eu digo tão pouco conhecida aqui no Brasil você vai entender por quê porque a gente não vê muitos trombonistas falarem sobre isso sobre essa questão de tocar desta maneira ter essa pronúncia é diferente da do por exemplo é diferente dos norte-americanos né e aí qual é o meu intuito o meu intuito é ajudar pessoas e que mais na frente você trombonista possa estar tocando de uma maneira e que a gente crie uma escola no Brasil uma escola em que as pessoas toquem com essa linguagem e consiga fazer aquilo que quer tipo assim ah eu quero tocar essa música eu quero tocar essa coisa que é a execução de sax mas eu quero tocar parecido e aplicando isso por quê de uma certa forma eu vou também estar eu vou estar participando disso aí né eu vou estar participando deste momento também porque uma das coisas mais felizes que eu tenho é de ver um aluno meu dominando essa técnica ou então já mostrando que já está conseguindo e eu fico feliz porque como eu falei a gente tem poucos aqui no Brasil que toca parecido com isso aí e ninguém fala se você vê eles deixam para ele mesmo nem tentam explicar nem dizem nada não divide o conhecimento né então é isso mesmo não divide o conhecimento e não fala então eu estou aqui eu estou aqui porque eu quero de uma certa forma no futuro com a graça de Deus formar uma escola uma escola de trombonista que toque parecido com essa linguagem que faça com que nosso trombone brasileiro possa ter apesar de já ser um trombone poxa muito avançado mas que a gente possa levar mais adiante essa técnica né levar mais adiante essa técnica da pronúncia de sílaba no trombone e que as próximas gerações venham ter esse conhecimento já bem fincado já bem trabalhado né então de alguma maneira eu estou trabalhando isso para que eu possa passar por isso que nós estarmos hoje aqui passar e você ver o quanto isso vai assim poxa vai abrir uma na sua frente né então vamos aqui continuando aí eu vou dizer para vocês aqui ó quando né e quem e onde a situação que deixou eu frustrado ó só para vocês entenderem né eu tocava numa banda tocava numa banda e eu fui gravar no estúdio e e era uma música de trombone é que tecladista escrever o arranjo né tecladista escrever o arranjo e aí você sabe poxa se você é pianista e você não tem noção quando você vai escrever porque por exemplo eu não sou arranjador de montanha mas se eu for escrever um arranjo eu vou pensar como instrumentista né eu vou escrever por exemplo um arranjo é de clarinete como se eu tivesse escrevendo para trompete não ou vice-versa não né só que o cara do teclado não tinha essa noção né o cara do teclado não tinha essa noção então o que que ele fez ele sentou a mão e escreveu como se estivesse escrevendo para ele escreveu para eu tocar no trombone né e até então eu não sabia nada sobre essa técnica eu tocava o taca-taca lá que eu falei para vocês né e aí eu cheguei para gravar no estúdio por isso que eu digo a situação que a gente deixou frustrado no caso me deixou né e aí eu cheguei lá para gravar o tecladista não estava eu peguei a partitura gravei quando ele chegou ele olhou aí falou assim ele olhou aí falou assim é Chesco cara tá legal tá legal aí a a a a a a divisão tá tudo certinho agora eu vou te falar com sinceridade cara eu não sei eu não sei se é o instrumento ou se é assim mesmo mas tá parecendo uma percussão essas partes rápidas aí né aí eu falei assim parecendo uma percussão como assim não não tá nítida a nota a gente escuta só a batida e aí eu parei pra ouvir né junto com ele e aí eu percebi aí aí o que que ele fez as partes rápidas ele botou o teclado né era a banda que eu tocava e aí a partir desse momento eu fiquei um pouco frustrado com essa questão né porque primeiro né ele desconsiderou como o Daniel tá dizendo a estrutura do instrumento né mas eu também é a linguagem que diz aquela palavra o céu é o limite né o céu é o limite né mas existe males que vem para o bem o que que aconteceu o que aconteceu é que depois eu lito isso eu fiquei frustrado mas eu eu me determinei assim a buscar a tocar o trombone de uma maneira mais leve e mais parecida como eu falei com o sax com o flugelhorn então comecei a observar comecei a perceber e uma das prioridades que eu vi é a questão da língua então como eu disse a gente falou isso talvez na mente dele essa crítica dele se fosse uma crítica que poderia estar para baixo poderia me deixar para baixo mas na realidade eu consegui foi força para desenvolver essa técnica e aprender essa técnica e chamar de pronúncia de sílaba né então comecei a perceber o que se você bota se você agora pega um pedacinho de papel um pedacinho de papel e coloca na ponta da língua e você expele ele você vai perceber o que você vai perceber que a sua língua ela volta né ela recua né ela recua ela não vai ela recua ela já está lá ela faz essa aí e aí quando eu comecei a perceber isso eu percebi que nessa época eu estava fazendo a língua um movimento ao contrário eu estava pensando na minha mente na minha mente ela atacando enquanto ela não ataca ela sai né e aí eu comecei a a a perceber a perceber tudo isso né eu comecei o rapaz escreveu aqui o Carlos é isso mesmo soube do Carlos então gente eu percebi é eu estava pensando na língua como um índo né índo como atacando como fazendo isso né e o que aconteceu eu comecei a tirar a língua quando eu tirei a língua eu tive outro problema tirei a língua do ataque né eu comecei a fazer o som o som mais o que? mais ligado porém fica como se fosse glissando né você já observou o nitromônio né fica como se fosse glissando descendo né e aí eu pensei assim pô então não é tirar totalmente a língua né então não é tirar totalmente a língua o lance é eu procurar uma maneira né o lance é procurar uma maneira de eu ter o meio termo não ter tanto a língua e não ter também sem a língua e aí foi que eu cheguei cheguei nas pronúncias de sílaba e a gente vai ver agora né que é a jornada da descoberta né então vamos lá então eu botei ó foi a partir daquela situação de qual situação a situação que eu passei lá com o tecladista lembra que eu me encontrava que eu que eu decidi procurar uma solução para tocar qualquer coisa em qualquer velocidade e facilidade qualquer velocidade e facilidade lembra que o o Mar aí que é da minha equipe ele postou aquele vídeo tocando asa branca né eu não sei se todos viram mas essa música é uma música que foi escrita para tecladista né tanto que as vezes a galera vem pô alguém viu só o áudio e disse que não era trombone teve um rapaz que ouviu o áudio e disse que não era trombone não, isso não é trombone não, é teclado fazendo né é teclado fazendo mas essa música é de um arranjo de um grande amigo meu Mangote ele escreveu o nome dele é Mangote na apelida ele escreveu para teclado né e aí o que que ele fez ele perguntou se eu queria se eu queria gravar isso aí aí ele me mandou e eu gravei com ele aí ficou daquele jeito mas ali são coisas de teclado por que que eu queria gravar porque eu tava lembrando um tempo que era bem mais fácil o que o cara escreveu era bem mais fácil do que aquilo ali aquilo ali era um gigante comparado a que o cara escreveu né mas se você olhar lá eu fazendo um stute com o tecladinho isso tá qual é a causa da pronúncia de né então assim ó eu vou pra gente poder trajar pra vocês aqui um mini tutorial resultados que fui com vários artistas para palestrar em grandes festivais do país muitos conhecem né por causa dessa questão aí né por causa dessa questão aqui foi um dos festivais eu não sei talvez até algum de vocês já estava eu não sei né o festival que eu a aula foi muito legal esse festival esse aqui foi em Belém né em Belém muito legal também e aí eu percebo gente o seguinte pra gente poder eu percebo que todos nós temos talentos né eu botei aqui Mateus a referência mas vocês vocês já ouviram essa questão dos talentos né que conta uma parábola que deu um um pra pra uma pessoa dois pra outra enfim só pra vocês entenderem e aí aquele que recebeu com medo enterrou né enterrou e disse não quando essa pessoa voltar eu vou ter aqui é já enterrado e vou dar pra pessoa né é isso mesmo eu voltei aqui mas só pra gente poder entender sem precisar entrar muito no assunto né o que que aconteceu quem recebeu quem recebeu o talento e multiplicou né essa questão da parábola todos receberam os talentos todos receberam mas só teve o que teve uma ideia de multiplicar né teve a ideia de multiplicar outro guardou né terror outro não tava nem aí e outro teve a sabedoria de multiplicar né e eu percebo que esse talento ele é dado pra cada um de nós todos vocês tem condição todos vocês tocam trombone todos vocês tocam algum instrumento e vocês tem condição de aprender qualquer coisa né qualquer coisa qualquer coisa vocês tem agora basta a gente compreender que nós somos capazes de aprender isso e esse desde muito cedo eu aprendi e consegui pra vocês já a gente volta aqui ó agora eu vou começar pra mostrar aqui direito pra vocês peraí já eu volto ali é eu vou acender aqui vocês estão vendo agora aqui ó direitinho todos ok vamos agora entender já a gente vai voltar pra lá pra eu mostrar ó então aqui ó eu tenho uma pronúncia a né a a e aqui a mesma coisa com da da a pronúncia a pra vocês entenderem eu faço ela sem você precisar usar nenhum movimento de língua ou seja você não precisa movimentar a sua língua simplesmente a sua língua vai ficar pra os inferiores né inferiores sem movimentar então eu vou fazer tipo assim olha se o som do trombone tá saindo ó deu pra ouvir não deu né vocês estão vendo direito mas já tá maximizado ó ó vamos pra você entender o ál ó ó ó ó ó ó essa é a sílaba a agora eu vou fazer a sílaba da pra vocês verem a diferença a sílaba da eu já uso a língua mas a língua ela fica parada ó aqui ó parada em direção dos dentes superiores e eu ataco com o doço da língua o que que seria o doço da língua a parte de cima então ela vai dar um pequeno destaque da sílaba só que ela vai dar a impressão que tá ligado mas não tá ligado é tipo ela fica no meu tema eu vou fazer ó você consegue perceber realmente eu tô fazendo a sílaba da a sílaba a sílaba você tem uma percepção mínima por que isso porque é isso que vai fazer que que você quando você for tocar rápido as escalas ela vai sair parecida com o flugelhorn lembra o flugelhorn ou sax né então quando você unir essas duas sílabas você vai perceber que ela vai sair de maneira bem de maneira bem linear né sons linear você não vai ter discrepância de nota nenhuma em altura elas vão caindo em alturas iguais e você vai perceber só um leve articulando né porque a sílaba da ela se difere da sílaba a se você falar aí ó a falar a sílaba assim ó da a a a você percebe que da a sua língua ela tá no a com os interiores né e o a a língua não movimenta ó a a isso deu pra perceber e quando eu faço aqui ó ó o a de novo agora o dar você percebe uma pequena diferença mínima mas é isso que vai trazer é a velocidade e a precisão na hora que você acostumar a tocar a o fraseado a escala com essa maneira a gente vai entrar em outras pronúncias mas só pra vocês compreenderem então aqui ó o segundo exercício que eu escrevi aqui ó né primeiro uma sílaba a depois uma sílaba dar pra vocês unir é fazer a sílaba o primeiro é só prestar atenção sílaba ao agora a sílaba a outra parte deu pra perceber a referência ó agora ó você você pega a questão e agora eu vou unir as duas ó quando eu unir as duas você percebe que tem um ligado e tem um estacato ao mesmo tempo né agora você você tem que ter domínio vai entrar agora outras sílabas e vocês vão compreender bem mais mais assim o que que eu tô querendo dizer a aplicação com intervalo então assim pra gente aprender essas pronúncias de sílaba eu estou elaborando um método né um método físico né pra vocês entenderem e estudar isoladamente isoladamente cada pronúncia do jeito que eu estou mostrando pra vocês ó aqui ó por intervalo né na série harmônica até você conseguir fazer a fazer o fraseado é com com que a gente chama com grau conjunto né isso a gente vai conseguir também mas prestando atenção vou fazer mais uma vez ó aqui ó sílaba A e sílaba D depois eu vou unir as duas pra vocês entenderem ó agora as duas juntas ó tá chegando aí direito tá chegando aí eu pergunto pra vocês saiu rápido quando eu faço aqui ó ó isso eu tô pronunciando a sílaba da IA ó você consegue isso nos intervalos né aí agora pra gente estudar isso a aplicação aí agora pra gente perceber agora vocês vão perceber aqui ó olha aqui em braço ó o exercício com as duas pronúncias juntas ó eu vou fazer DA e A ó DA A ó ó vocês percebem o que? que a segunda nota ela sai como se fosse ligada né você presteu a atenção? eu fiz ó tá a fala vocês ó dá é dá dá vocês percebem o que? que o dá com a H ele liga né ele liga então quando eu faço ó esse é o princípio é pra vocês estudarem as pronúncias de sílaba e vocês chegarem a tocar é não dá pra ver direito? peraí deixa eu subir aqui pronto a gente vai fazer deixa eu subir mais aqui vocês estão vendo aqui ó ok? tá ok aqui ó que vocês entendam aqui como a gente tá no rolão numa aula que eu disponibilizei né gratuita pra vocês eu tô explicando aqui é eu tô explicando já partindo pra vocês entenderem as outras sílabas mas nas aulas nas coisas é passo a passo né no curso é passo a passo as coisas é tudo bem estudando sílaba por sílaba né então aqui ó como é que como é que eu ensino pra que você entenda a gente parte do princípio bem simples principalmente do aquecimento no aquecimento você já aplica as pronúncias de sílaba pra quê? pra que você já fique familiarizado e depois você não precisa mais pensar então fala assim ó da olha pra mim você percebe o que ó da a você percebe que o da a língua vai e no a a língua vai entendeu? quer ver? testa presta atenção então quando eu faço aqui ó quando eu toco o si os dois si fazendo a pronúncia no aquecimento dá pra entender o que eu to fazendo ó dá 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 ó 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 liga normalmente por causa da pronúncia então esse é o exercício das pronúncias é juntas né praticando em duas notas aí agora eu vou mostrar pra vocês aqui aqui embaixo ó deixa eu subir pra vocês entender a gente já tem um exercício que vai mostrar é olha aqui ó dá aqui a gente já tem já já um faseado né ó si façola si façola si né se façola agora preste atenção como é que eu abordo isso aqui você vai fazer ó dá dá ó dá dá ou seja a pronúncia vai ser sobre cada é no início da cabeça do tempo né do primeiro tempo do segundo tempo e no e na barra de compasso aqui ó dá dá e dá ou seja essas três notas aqui você vai estar pronunciando ela a sílaba e o que é a sílaba o ligado o ligado com a língua é fincada nos dentes inferiores e ó dá 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 você que tá aí estudando tá com o instrumento é solfeja falando a sílaba dá 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 você percebe quando você faz o dá o que é que a sua língua faz né você percebe que a sua língua vai para os dentes inferiores ó dá 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 e aí fazendo no instrumento seria isso ó vamos lá só para vocês ouvirem ó você faz ó se for fazer rápido e aí você imagina se você junta essa pronúncia você consegue um fraseado bem sutil e bem explicado porque não está não está saindo explicado aí pra vocês ó não está saindo explicado ó ó ó você percebe que já pode sair fraseando e a articulação acompanha e deixa o som bem linear e bem nítido as notas né você percebe isso né você faz então essa aqui ó dá 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 aí você vai me perguntar assim agora vai entrar outras pronúncias e qual seria as outras pronúncias tá aqui ó aí eu vou dizer pra vocês vai entrar o e o lá esse u e o lá é o seguinte o lá é a mesma coisa do dar e o u é a mesma coisa do a u a só que quando você faz ó dá o lá dá o lá dá o lá dá pra que isso porque nesse nível que eu chamo o nível mais hard né hard mais mais difícil não é difícil de aprender que faz com que você toque bem mais rápido é porque a sua língua ela vai fazer aquele movimento de pincel qual é o movimento do pincel qual é o movimento do pincel ó presta atenção ó então quando a sua língua vai ficar é fazendo esse movimento aqui ó ininterruptamente vai ficar assim ó né na sua aqui dentro ela vai ficar assim ó e aí ela vai cortar o ar desta maneira diferente de quando eu pensava assim ó né eu pensava assim né né ela vai fazer isso aqui ó enquanto muitos pensam assim ó né muitos pensam assim a língua recuando né mas na realidade nessa técnica a língua faz isso ó ela fica no movimento do pincel então quando eu faço ó dá o lá dá é pronuncia comigo ó dá o lá dá o lá dá você percebe que a sua língua pronunciando falando a sílaba ela já faz esse movimento ó dá o lá dá o lá faz esse movimento ó dá o lá dá e aí eu faço ó e aí aí facilita pra sair as coisas fáceis né aí o outro exercício aqui ó vamos lá já fazendo agora é claro talvez você diga assim professor mas eu não tô conseguindo assimilar não mas aqui é um um aulão que a gente tá explicando de maneira bem mais não tem como como a gente aprender de uma só aula dessa né eu tô explicando e já mostrando tudo né já mostrando tudo aqui já mas estudando é passo a passo né passo a passo cada sílaba é vários exercícios né pelo menos dois exercícios para cada sílaba para a gente ir pregando sílaba por cima aqui ó a gente tem outro fraseado com dá o lá dá ó dá o lá o lá dá o lá o lá entendeu dá o lá o lá dá o lá o lá dá essa essa pronúncia que eu já falei para vocês é vamos lá preste atenção vamos aqui ó então aqui ó vou fazer para vocês ouvirem ó essa é a pronúncia você percebe que começa a sair mais fácil eu tô praticando devagar ó aí o outro que é o de cima pensando na pronúncia de sílaba a gente não faz nenhum esforço nenhum esforço eu tô tocando aqui o mais suave possível né e também não tô podendo soprar muito lado que é onde eu bordo né tem uma que tem assim ali e aí às vezes a gente acaba não botando o som mesmo mas eu não faço nenhum esforço porque a pronúncia de sílaba é incrível gente que eu tô falando aqui com certidade é incrível o quanto ela conecta as notas entre si às vezes a gente falta até um gosto de nota ó aqui ó agora ó né então aqui ó e aí a gente pra gente ver esses exercícios você vai perceber aqui ó nesse nesse exercício aqui eu tô usando só o dá o lá ó parará né parará ó dá o lá dá o lá ó dá o lá ó dá o lá né dá o lá e aí eu penso eu penso ó ó dá o lá você percebe que começa a sair com mais com mais facilidade né ó e aí você pode fazer rápido aí vamos aqui ó pronto essa aqui é a divisão como eu falei pra vocês dá o lá ó vou fazer pra vocês ouvir ó você consegue conectar as notas com bem mais facilidade fazer mais uma vez pra vocês ouvirem ó ó com a pronúncia tá parecendo frase de frevo né mas se você perceber ela é bem bem mais assim nítida né bem mais ligada não sai tão separado você percebe quando eu faço não sai tão separado não sai você percebe que ó eu faço ela sai explicado né sai parecida com até mesmo com o sax né o fraseador você percebe que sai e aqui eu já tô fazendo as as pronúncias completas né que eu já passei aqui pra vocês ouviram ó sai com bem mais facilidade né né então essa é só a ponta do iceberg mesmo ó então vamos vou ter ó essas pronúncias elas vão deixar tudo mais leve com velocidade incrível basta praticar todas isoladamente e os frutos virão né e aqui eu botei uma frase ó posso todas as coisas em Cristo e que me fortalece né entendeu gente então isso aqui ó é só um iceberg né vamos voltar aqui que eu quero mostrar outras é mais uma coisa aqui pra vocês peraí aonde a gente tava é passando aqui é então aqui gente ó com essa técnica aí vocês vão dizer que técnica aqui eu mostrei acabei de mostrar aqui pra vocês e expliquei pra todos vocês aí depois eu vou ver aí se eu consigo liberar o pdf vou ver com a galera da equipe pra eles liberaram viu ó com essa técnica você vai parar de perder seu tempo em busca de informações necessárias ou seja hoje eu falei pra vocês hoje eu não estudo muito mas eu estudo aquilo que eu sei que vai me trazer esse resultado então é o que? pronúncia de sílaba porque todos os trechos que eu encontro né encontro quando eu aplico a pronúncia de sílaba ele sai facilmente facilmente sai né deixa eu ler aqui o galera não sabe é aos que alcançam o nível entendem o mestre Tiesco só tentem executar movimento preciso de mudança de posicionamento diferente da vara se a vara estiver desdando como sabão se entenderem com a vara ruim não funciona até que é formidável mas sem a vara desdizando perfeitamente vai dar ruim aos que tentam executar prestes no caso rápido né é isso aí é isso aí mesmo então vamos lá gente ó é vamos voltando aqui ó é mini tutorial vamos lá então gente ó isso ficou bem claro pra vocês que essa técnica é realmente o poder eu falo assim o poder bem pra animar vocês mesmo mas é o poder mesmo eu assim eu vou dizer pra vocês o quanto isso poxa eu não sei assim nem nem explicar o quanto isso fez que eu tivesse bom êxito né tá entendendo só o meu meu aí eu pergunto pra vocês quanto de vocês estão precisando dessa técnica para mudar suas vidas como um todo quanto de vocês bota aí só eu quem vai querer então assim gente vamos lá ó vou passando aqui pra entender mais do que isso eu sei que vocês querem mais do que isso essa técnica ela não é um fim ela é um meio entendeu ela não é um fim ela é um meio mais do que uma simples técnica ela vai te dar uma absoluta precisão na hora de tocar trechos rápidos e eu vou abrir um parênteses aquele grande trombonista chamado Joey Alessi né o Bob McChesney um grande trombonista que também tem essa técnica que aplica essa técnica que é fenomenal eu vi um depoimento do Joey Alessi dizendo que a execução dele melhorou muito estudando essa técnica do Bob McChesney que eu não sei não tem nada a ver com a técnica dele ah não não sei lá é outra língua ele fala ele é inglês aqui a gente fala brasileiro é diferente então eu não tenho nada a ver com a técnica dele eu nem sei como é que é eu simplesmente fiz aqui e deu certo com o que eu falei pra vocês né mas o Joey Alessi que é um trombonista fenomenal posto do clássico disse o quanto melhorou o quanto ajuda ele né isso ó as pessoas que te olhavam como um simples trombonista vão te olhar de um jeito diferente elas vão começar a te admirar elas vão te aplaudir com essa técnica todos os músicos vão querer tocar com você você vai começar a ser um trombonista preferido da galera você vai ser uma referência quando falarem trombonista será que depois de tudo isso vai faltar alguma coisa eu tenho certeza que não então eu te pergunto você está satisfeito com sua técnica eu pergunto vocês aí que assistiram vocês que assistiram aqui vocês estão satisfeitos com a técnica de vocês não querem crescer querem aprender mais você quer continuar você quer continuar com essa técnica atual ah não está bom para mim cara para mim nunca está bom para mim sempre eu quero mais sempre eu tenho o desejo de ter mais enquanto a vida sempre há esperança né tá entendendo então a gente tem que ter esse desejo esse desejo de sempre querer mais de sempre querer aprender mais né então a gente tem que ter realmente isso eu tenho certeza que todos vocês querem né aprender e estão aqui por isso né então não saiam agora né não saiam agora que a gente vai ter um ano então aqui essa técnica ela tem ela tem assim me trazido né tem feito grandes resultados em mim como eu mostrei para vocês né aí eu pergunto de novo quantas fichas caíram vocês aqui estão precisando dessa técnica obviamente que sim eu vou dizer para vocês quando eu lancei o meu curso trombone dobro pro né que tem muitos alunos meus alunos aí eu coloquei nesse curso três aulas sobre essa técnica no curso eu coloquei três aulas sobre essa técnica né e o mais que me chamou atenção eu vou dizer para vocês foi que meus alunos eles querem aprender meus alunos do curso uma pesquisa minha equipe fez uma pesquisa e eu vou mostrar o resultado para vocês ó então vamos prestar atenção gente ó olha aqui vem pra vocês ouvir né essa aqui é a pesquisa ó eles se interessaram a aprender essa técnica né com essa técnica você vai parar de perder seu tempo e buscar informações desnecessárias como já foi falado né então vamos lá gente não saiam agora porque vocês vão ter uma surpresa aí então fique vamos lá então se você eu vou perguntar agora se você quer minha mão se você quer minha ajuda pessoal e quer passar 30 dias comigo mesmo no meu novo programa eu tenho um programa de mentoria né eu tenho um programa de mentoria que eu já tenho vários alunos tem gente aí que daqui um dia vocês vão conhecer tem gente aí que daqui um dia vocês vão conhecer que é o do meu novo projeto de certificação de pronúncia de sílaba né ou seja um novo curso se as pessoas passam 30 dias comigo fora o curso né então tem gente aí que daqui um tempo vocês vão conhecer se vocês querem pôr mão mesmo passar comigo esse programa é para pessoas que precisam mesmo imediatamente ir para outro nível vai ser 30 dias comigo e minha equipe uma reunião por semana igual essa aqui que a gente está fazendo só que aqui foi uma reunião bem bem ampla o nosso focado só com os exercícios né e essa mesma interação essa mesma interação que a gente está aqui você vai ter comigo né então ou seja você vai ter o meu método com processos prontos que são esses PDF são play along pra você aplicar em cima com quatro módulos quatro módulos objetivo mais minha mentoria ou seja dividido em quatro etapas né minha meta vai ser fazer você sair da mentoria com essa técnica ou seja sair tocando tudo isso entendeu sair tocando tudo baseado nesses exercícios que eu passei mas esse exercício que eu passei aqui pra vocês foi meio aleatório lá é passo a passo né é cada pronúncia é cada sílaba depois a gente une tudo depois tem a transcrição de solo que você tem que fazer é um processo fora a mentoria que você tem comigo do jeito que eu tenho aqui né toda semana o estudo comigo ao vivo assim nós dois estudando fazendo os exercícios né com essa técnica a minha meta é fazer você sair da mentoria com essa técnica ou seja aí eu vou dizer pra vocês isso isso é o seguinte eu já tenho alunos pra você entender eu já tenho alunos que fazem mentoria comigo que não são do do curso não são do curso ou seja mas são de outro curso né do certificação de sílaba e eles fazem a mentoria comigo por dois mil reais né por dois mil reais aí eu pergunto pra você poxa é eu falei de tudo aquilo que eu falei pra vocês eu ganhei um trombone enfim tudo isso aí porque eu tava preparado né aí agora o que eu digo pra vocês aqui pra vocês que estavam no grupo ó é esse é o valor né preço né nem valor parcelado no cartão ou transferência né pra fazer o curso de pronúncia de sílaba comigo mas de que maneira eu vou dizer pra vocês vocês vão ganhar o curso certificado de pronúncia de sílaba são cinco módulos está lá né não é o dos alunos que estão comigo do trombone do PEPRO é só pronúncia de sílaba é só pronúncia de sílaba ou seja com estudo separado pra cada sílaba fraseado transcrição de solo e aplicação né são cinco módulos cada módulo tem duas aulas bem grande e a mentoria de um mês ou seja toda semana a gente vai fazer desse jeito aqui que eu fiz entrar com exercício nós vamos estudar só que fora tudo isso ainda eu vou dar como bônus meu clube da improvisação por um ano grátis que é no valor de 600 reais ou seja quem for fazer a mentoria comigo né que tá 1499 que a promoção vai ganhar o clube da improvisação gratuito o curso de certificação de sílaba né certificação de sílaba e ainda e ainda vai ganhar né no caso a mentoria comigo de um mês ou seja eu quero que você saia do curso tocando isso e sendo um trombonista feliz que toca qualquer coisa né que toca qualquer coisa agora